O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí deflagrou a Operação Centro Seguro com o objetivo de fiscalizar edificações comerciais, claro, do centro da nossa capital. O Rony Oliveira está ao vivo e tem uns detalhes pra gente aqui dentro da nossa programação. Ô Rony, você já está ao vivo com informações aqui pra gente dentro da nossa programação? Quais os detalhes a respeito dessa operação? O que você tem de informações? O que motivou tudo isso? É com você. Oi, Três. Bom dia pra você mais uma vez. Bom dia pra quem está nos acompanhando agora no Piauí no Ar. Exatamente, essa operação foi deflagrada lá na última sexta-feira ainda. É uma operação exclusivamente do Corpo de Bombeiros na região ali do centro. Por isso o nome é Operação Centro Seguro. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa operação, sobre o que aconteceu, né? Qual foi o grande objetivo dessa operação? Conversando agora com o Coronel Carvalho Leal, que vai trazer pra gente mais detalhes sobre isso. Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo ao Piauí no Ar. A gente quer entender um pouquinho sobre essa operação, o que é que motivou e o que é que vocês conseguiram deflagrar durante esse dia. Bom dia, bom dia a todos. Sexta-feira, a Secretaria de Segurança deflagrou a Operação Salubridade, né? Uma operação integrada entre as forças, onde o Corpo de Bombeiros se insere nesse contexto, né? Então, nós fizemos um levantamento das edificações abandonadas, né? E o foco dessa salubridade são essas edificações. Ao mesmo tempo, por determinação do nosso Comandante-Geral, Coronel José Rigo, o Corpo de Bombeiros deflagrou também a Operação Centro Seguro, que visa o quê? Verificar as condições de segurança contra incêndio das edificações que estão em pleno funcionamento. Então, nossas equipes da Diretoria de Segurança contra Incêndio, nós deslocamos junto com essa outra operação e fizemos essas fiscalizações nessas edificações. Para verificar o quê? Os extintores se estão instalados, se estão ok, os hidrantes, alarme, sinalização, iluminação de emergência e todas as outras medidas de segurança relativa a cada uma das edificações do nosso Centro Comercial de Teresina. E o que vocês conseguiram constatar diante desse dia do que vocês fiscalizaram lá? É, nosso primeiro dia, né? Foi o primeiro dia, sexta-feira, nós vamos dar continuidade essa semana e o que a gente pôde verificar é que tem muita edificação ainda que precisa atentar para essas medidas de proteção e o nosso intuito é esse, né? Identificar, mostrar a importância da segurança contra incêndio junto a essas edificações para que os proprietários ou quem usa essas edificações se sintam seguros com relação à segurança contra incêndio. Coronel, inclusive no sábado a gente atendeu uma ocorrência, né? Aconteceu, a gente foi até lá no local, aqui mesmo na Avenida Miguel Rosa, de um local que teve um princípio de incêndio por conta de um curto circuito. Então, isso também tem relação com essa necessidade de fiscalizações para poder evitar esse tipo de acidente. Isso, né? Então, assim, o incêndio pode ocorrer a qualquer momento, né? Então, a gente tem que estar preparado para agir no momento correto, né? Então, o princípio de incêndio, a sua fase inicial, ele é de suma importância, porque apenas com o uso de um aparelho extintor, você debela esse incêndio e esse incêndio não se transforma em proporções em que haja a destruição da edificação, coloca em risco as pessoas, né? Então, assim, é de suma importância. E junto com essa operação que foi deflagrada pela Secretaria de Segurança, por determinação do nosso secretário, doutor Chico Lucas, o Corpo de Bombeiros também viu essa necessidade de fazer essa avaliação. Como estão as edificações ali do centro? Então, nós vamos percorrer durante toda essa operação cerca de 38 ruas e avenidas, no qual todas as edificações que estão em funcionamento, seja comercial, hospital, clínicas, escritórios, tudo que tiver dentro desse contorno do centro será avaliado por nós e no final a gente vai fazer essa avaliação geral de como está o nosso centro de Teresina com relação à segurança contra incêndio e pânico. Bruno, muito obrigado por receber a gente, foi esclarecedor para as pessoas de casa entenderem um pouquinho sobre a necessidade de ter essa atenção e evitar esses acidentes. Então, por isso, a operação segue sendo deflagrada mais dias durante essa semana. A gente vai acompanhar, claro, para trazer mais detalhes aqui sobre o que vai ser constatado nos próximos dias também. Tracy. Obrigada, Rony, pelos detalhes. Diante de qualquer novidade, você volta aqui dentro do nosso Piauí Noá, uma operação bem importante, diga-se de passagem. O nosso centro de Teresina realmente precisa desse cuidado e desse olhar especial. São muitas edificações ali abandonadas, uma fiscalização vai fazer a diferença porque quem transita pelas ruas do nosso centro sente aquela sensação de insegurança. São muitas propriedades ali abandonadas, viu?